Essa terça-feira, às 17 horas, uma guarnição da Rádio Patrulha do 2º Batalhão da Polícia Militar foi solicitada a deslocar até um supermercado lá no bairro Santa Luzia, onde o segurança do estabelecimento surpreendeu um homem de 36 anos que havia furtado vários produtos. E por falar em cheiro, um estava catingando a fumaça do capeta, o outro também estava incomodado com o cheiro, foi lá furtar, furtou desodorantes, sabonetes, chinelo, presunto. Rapaz, o cara estava precisando de um sabonete para tomar banho. Olha o tanto de sabonete que ele furtou. Não é possível, hein? O que é isso? De me fechar a porta do banheiro? Pois é. Furtar, é bom esse? Ah, mas o cheiro não é legal, não é legal, não é caro, mas não é legal o cheiro. Você gosta desse cheiro? É antigo, ó. É antigo, esse amarelinho aqui, ó. Antigo. É presunto e mussarela. Tomava um banhão, passava o desodorante, ó. Colocava o chinelinho novo e ainda mandava para dentro frios os fios. Ele ia fazer a porção de... Ô, meu amigo. Furtar não, né? Furtar não. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para o ladrão fedido. É o fedido. É o ladrão fedido. Ele foi preso e conduzido até a delegacia de polícia, onde foi apresentado, juntamente com todos esses produtos furtados. O presunto, a mussarela, o sabonete, o fedido, o desodorante e o fio. Total de tudo isso aqui, R$ 286,33.